Olá, hoje trazemos mais um vídeo da nossa série Conheça o Ingrediente e o da vez é o nosso humectante sódio PCA Meu nome é Marcela, seja bem-vindo ao Espiral de Ervas Como vocês devem ter percebido aí, a gente nesses últimos vídeos sobre ingredientes falou bastante sobre humectante A gente falou da glicerina, a gente falou do lactato de sódio, a gente falou do propanediol e agora a gente vai finalizar os nossos humectantes com o sódio PCA Isso quer dizer que acabaram os humectantes do mundo? Não! Mas acabaram os humectantes que a gente já trabalhou, já usou e que são aceitos na cosmética natural Se você tiver algum outro humectante aí diferente desses que você testou, gostou muito, acho que vale a pena comenta aí, quem sabe a gente compra, testa e traz para vocês Falaremos hoje do saldoácido pirrolidona carboxílico Também conhecido como sódio PCA Porque esse nome, convenhamos, tive aqui que ter ajuda na velha para conseguir falar O sódio PCA tem a mesma característica do lactato de sódio que é de ser encontrado no fator natural de proteção e hidratação da nossa pele Então ele já está aqui, por isso que ele é tão facilmente assimilado por nós Trata-se de um humectante metal orgânico muito eficaz Ele também, assim como o lactato de sódio, é 1,5 vezes mais potente do que a glicerina E duas vezes mais potente do que o propileno glicol A gente até falou sobre o propileno glicol no vídeo de propanediol, né? Que trata-se de um glicol mais agressivo que a gente não usa aqui no espiral de ervas A grande vantagem dele, assim como os outros humectantes que a gente trouxe sem ser a glicerina É que não tem aquela pegajosidade da glicerina, né? Pra quem já trabalhou com glicerina sabe que se você faz um produto muito glicerinado, assim Ele fica pegajoso e a textura final não fica tão agradável Então o sódio PCA é uma excelente alternativa se você quer fugir dessa pegajosidade Bom, se eu fosse listar aqui uma desvantagem do sódio PCA, eu diria que ele é mais caro, né? De fato ele é realmente mais caro do que o lactato, do que a glicerina e até mesmo do que o propanediol Então se você tem aí, sei lá, 3 humectantes, né? A sua disposição Eu usaria o sódio PCA pra fazer produtos mais específicos Por exemplo, produtos pro rosto Produtos que realmente vale a pena você usar uma matéria-prima com um valor aí um pouquinho mais caro, né? Acima Pra fazer outras coisas eu acho que não compensa Porque vale mais a pena você usar o lactato de sódio ou o propanediol Ou até mesmo a glicerina vegetal Trata-se de um líquido, límpido, claríssimo Pode ser que algumas versões você ache um amarelo desbotado aí Mas o que a gente tem aqui é bem transparente, tá? Super, super transparente E é um líquido bem ralinho, ele não tem pegajosidade, né? O pH dele varia aí entre 6.8 e 7.4 Mas como geralmente a gente usa os humectantes aí numa faixa baixa, né? 1 a 3% numa formulação normalmente, né gente? Claro que pode variar Geralmente como a gente usa nessa pequena quantidade Não vai interferir no pH final do produto, né? Mas é bom sempre você saber em qual pH você tá trabalhando Trata-se de uma matéria-prima solúvel em água E que é super versátil Você pode utilizar em vários produtos Desde maquiagem, produtos pra pele, né? Hidratantes, cremes E produtos capilares também, né gente? Lembrando que tanto o nosso cabelo quanto a nossa pele Amam humectantes Porque o humectante pega a umidade que tá pairando E... Adere E o interessante do sódio PCA é que mesmo quando a umidade relativa do ar Não está alta, né? Quando a gente tá num clima mais seco Ele ainda assim consegue manter a pele hidratada E com uma elasticidade Chuchu Como eu falei no começo do vídeo O PCA é algo que a gente normalmente tem, né? Na nossa pele E a gente utilizar produtos que contenham o sódio PCA Ajuda a manter os níveis de PCA na nossa pele alto Devido a gente perca esse PCA aí Deixando a pele opaca, né? Então usar o sódio PCA num produto É um boost, né? Um aumento aí Do próprio PCA natural da nossa pele e do nosso bebelo Só que no cabelo ele funciona aí Reduzindo a estática, né? O que ajuda a controlar, por exemplo, o frizz Não sei vocês, mas eu sofro com os danados do frizz Inclusive, gente O uso de tensoativos acaba fazendo, né? Quando a gente tá limpando o rosto Acaba fazendo com que a gente perca um pouco desse PCA natural da pele Então por isso a gente pode fazer um produto que tenha tensoativos E tenha também o sódio PCA ali Que aí você já tira, já repõe Papum! Pra finalizar, o sódio PCA é um ingrediente seguro, tá? Ele é aceito na certificação de cosméticos naturais EcoCert Então pode usar tranquilo Use e abuse desse umectante E me conta aí nos comentários Se você já usou, se você gosta Qual que é o seu umectante preferido e por quê? Um beijo muito grande E até o próximo vídeo Tchau!